O elemento mais crítico em uma planta de geração de energia termoelétrica, a carvão, são os evaporadores, denominados caldeiras. O desgaste dos tubos de caldeira normalmente ocorre basicamente por dois mecanismos, o mecanismo de corrosão e de erosão. E nessas regiões onde ele ocorre de forma mais agravada, mais rápida, ele tem que ser devidamente monitorado, para que então não ocorram falhas que comprometam a operação na caldeira. Essa aplicação de revestimento de paredes d'água em caldeiras termoelétricas existe ao redor do mundo. E existe também uma diversidade de técnicas para se aplicar nesses revestimentos, desde processos baseados no processo MIG, MAG, como até realmente versões como processo laser e processo plasma. As contribuições do projeto foi no sentido de melhorar o procedimento de revestimento dos painéis das caldeiras, tanto painéis como também dos tubos considerados solteiros. Então, anteriormente se fazia por procedimentos manuais e atualmente nós desenvolvemos um equipamento para automatizar todo o procedimento. Eles são realizados mediante um equipamento que aqui foi desenvolvido e também mediante o desenvolvimento de procedimentos especiais com novas tecnologias de soldagem a arco voltaico. Então, em termos de processo de soldagem, foi desenvolvida uma versão do processo MIG, MAG, com uma alta controlabilidade da transferência metálica e a própria estabilidade do arco elétrico. Em relação ao projeto mecânico, foi desenvolvido um manipulador robótico com cinco eixos, cinco graus de liberdade e alta capacidade dinâmica também. Em termos de eletrônica, foram desenvolvidas toda a parte de controle do robô, a parte de software também da própria interface homem-máquina e toda a integração do sistema. Os resultados de curto e longo prazo desse projeto estão em que nós criamos capacitação para uma manutenção mais rápida, eficiente e com resultados de longa duração. Para a validação e desenvolvimento do equipamento, é importante sempre estar testando ele em vários cenários diferentes. Então, além dos diversos testes de revestimento que foram feitos em laboratório, foi feita também uma aplicação do complexo termoelétrico Jorge Lacerda, na oficina da INGE, onde foi feito o revestimento na oficina de um painel de três metros. Nessa aplicação, a gente pode ver várias oportunidades de melhoria, que ajudaram no desenvolvimento e na obtenção do sistema final. Para utilizar o procedimento na produção plana, nós tivemos que desenvolver todo um aparato para conseguir fazer a rotação do tubo, junto com o manipulador, possibilitando então o posicionamento favorável à deposição do material, que no caso seria a plana, fugindo da posição horizontal, que seria o tradicional, sem fazer a rotação do painel. Isso facilita demais a aplicação do revestimento e garante uma qualidade de acabamento também do material. Foi implementado também um sistema de contra-empenamento, o qual possibilita que depois do revestimento, o painel fique praticamente retilíneo, o que propicia a fácil implementação dele no momento da instalação na caldeira, o que não é tão fácil quando ele fica muito empenado em função do revestimento. O sucesso do projeto já está evidenciado em comparação com o procedimento desenvolvido pelo LabSolda, em comparação com nossas técnicas manuais já utilizadas em procedimentos anteriores e que está nos trazendo aumento da disponibilidade das unidades. O projeto, vamos dizer assim, ele pode ser também dito com sucesso, não só pelo equipamento desenvolvido, mas também pelo treinamento de pessoal que hoje, posso dizer, capacitado a executar esse tipo de trabalho. Porque um equipamento automático, ele não faz nada sem que exista uma boa equipe treinada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto